Então, eu vou tocar aqui o sino tibetano e vou pedir para que você coloque as mãos no chácara carníaco, respire, desfrute apenas desse estado de presença, um estado de gratidão por tanto conteúdo maravilhoso que o nosso querido Marco Pucci trouxe aí para a gente, trazendo essa perspectiva dos números, dessa comunicação invisível. Então, o universo está o tempo todo nos convidando a uma conexão com a sabedoria, a uma conexão com esse plano maior, a uma conexão com esse manual de instruções da vida, de instruções que permitem que a gente nos conecte às leis universais e que a gente possa, em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do universo, a gente possa ter uma relação mais gentil com nós mesmos, mais gentil com as outras pessoas, mais amorosa com nós mesmos, mais cuidadosa com nós mesmos, mais cuidadoso com o outro, com o planeta, e que a gente possa tirar todo o aprendizado entendendo que o ego, essa necessidade que nós tivemos de sobreviver faz parte do processo da vida que nos impulsiona para uma compreensão possibilita a gente andar com mais leveza, com mais saúde, com mais alegria, com mais prosperidade, com mais amizade, com mais gentileza, com mais generosidade. Que nós possamos acreditar nas qualidades humanas, que nós possamos investir nessas qualidades humanas, que a gente possa expandir o amor que há no nosso coração, que nós possamos nos convidar todos os dias a ser uma versão melhor de nós mesmos, e entender que essa programação que nós criamos e que está rodando no piloto automático, hoje nós podemos aprimorar, nós estamos aqui exatamente para aprimorar essa programação, que você se convide, que você se aceite, que você se ame, que você se conecte a essa inteligência que está disponível aí 24 horas, e para isso é importante que você respire silenciosamente, é importante que você cuide do seu corpo, que você pratique atividades físicas, que você silencie, que você medite, que você busque os alimentos que sejam mais compatíveis com o seu corpo, que sejam mais nutritivos, que venham diretamente da terra, que respeite o manual de instrução, que você possa aproveitar todo esse desafio proporcionado pela pandemia, para que você se prepare para um salto quântico na sua vida, e você pode, eu posso, todos nós podemos, nós podemos assumir um compromisso com nós mesmos, de aprimoramento constante, dessa busca por sabedoria, dessa busca de compreensão, que é exatamente o convite, que esse manual de instruções está o tempo todo nos convidando, nos chamando para um contexto para que a vida possa ser mais leve, então que a sua vida possa ser mais leve, que você possa plantar as sementes com clareza, com consciência, sabendo que as sementes plantadas serão podidas por você, então tenha autorresponsabilidade pela sua vida, abandone qualquer sentimento de vitimização, de reclamação, de queixa, e siga confiante de que o melhor está sempre por vir, e esse melhor depende das suas atitudes, que se transformam em crenças, em percepções, em comportamentos, em escolhas, e que modelam as suas experiências, e que essas experiências podem ser melhoradas, a partir dessa compreensão melhor de si mesmo, que você pode amanhã, agora dormir à noite, já focado nessa possibilidade que mora, que está aí dentro de você, dentro de todos nós, só esperando que a gente se conecte a elas, sabe? Então, vocês possam expressar a gratidão pela vida, por tudo, e que possamos estar juntos nesses momentos de evolução que estamos todos nós trabalhando, tá? Obrigado.